Cortes da live, não teve introdução Alexandre Maria Lego Batman não é só um filme de heróis voltado para crianças Explica pra gente Mas também uma carta de amor ao personagem Pra falar a verdade Há muitos detalhes que só adultos perceberão Por isso resolvi assisti-lo cuidadosamente Eu sou adulto e não percebi muita coisa Mas tá, percebi alguma coisa assim, mas vamos lá Para trazer cada pequeno detalhe visual E ser egg de obras anteriores, cultura pop e aos quadrinhos Portanto, aqui estão todos os detalhes que você perdeu Ou não, em Lego Batman no filme As informações estão na ordem que aparecem no filme Por isso, assista até o final para não perder nada Já deixa o like Falei 57 porque apareceu aqui o bagulho aqui em cima É uma sacada do Megamente Comente sua animação favorita e vamos sorvir Olha só, o vivo lixo vai cagar no mato Porque a burra é o caramba A burra é tua Ó, tu tá ficando doido Você quer beijar a espada do negão? Você tá querendo, né? Se a casa que o Batman ergueu Pega essa, Superman Além do Batman ser um dos grandes sucessos da DC A frase também remete ao quadrinho A casa que o Coringa construiu Se quiser fazer do mundo um lugar melhor Olhe pra si mesmo e mude Não, eu disse isso Na verdade, Michael Jackson Na música Man in the Mirror Tocada adiante no baile de aposentadoria de Gordon E no fim do filme MacGuffin é um termo criado por Hitchcock Para denominar um objeto importante para os personagens Mas que a função é irrelevante para a trama Com uma maleta de Pulp Fiction 1138 É um pequeno easter egg É o primeiro filme de George Lucas THX 1138 Que passou a ser inserido em Star Wars E outras franquias Lembra daquela vez com os dois barcos? Eu lembro Foi em Cavaleiro das Trevas Quando colocou explosivos em dois barcos Um com prisioneiros Outro civis Vocês dois têm o controle Que explode o outro barco É daquela vez no desfile que tocou Prince? Esse desfile? Caraca Rafa Pegou pesado cara Você não é burro Sou aí incompetente KKKKK Zoeira Coringa pichar o caminhão Para formar outra frase É o mesmo feito em Cavaleiro das Trevas Rir barra matar É o melhor remédio Não é um grande detalhe Mas pode passar despercebido Com tanta informação em tela O braço arrancado pelo charada Pertence ao funcionário da estação de energia Mais tarde utiliza digital para acessar o computador do reator Pato amarelo igual o de Batman de Tim Burton A voz original do Coringa também diz isso em Os Candidatos Você deve lembrar do chefe O'Hara Como um homem na série de TV Bem em sua fixação por destruir tetos Telefone fixo vermelho igual ao bate-fone da série Parece coisa de animação Mas colocaram explosivos em pinguins em Batman Retorno Até que enfim Pois em Esquadrão Suicida não fez nada Serviço de entrega de Carmine Falcone Vilão do Batman Dois tons de cinza? Não é apenas uma paródia de 50 tons de cinza Mas também é o fato das peças de Lego possuírem dois tons de cinza Show Janus Da conspiração Janus Um crossover da DC Iceberg Lounge É a boate do pinguim Então é melhor falar Carro roxo igual o dos Capangas de Coringa em 1989 Cara esses aí mano de filme antigo eu não vou lembrar de jeito nenhum mano Eu só tinha 3 anos eu acho em 89 Deixa eu ver É 3 anos exatamente Só tinha 3 animes irmão Eu acho que eu só comecei a ver filme do Batman lá Para os meus 8 anos talvez Aqueles filmes toscos tá ligado Mas que era divertido de ver na época Era maneiro e tal Já dizia o Wesley Snipes Sabe a frase mais louco que o Batman? É pra ficar malucos? Vamos lá Vamos ficar malucos Também é o nome de sua playlist Me lembra Deadpool lançado no ano anterior Soquinho do Michael Keaton Duas caras recebeu a voz de Billy Dee Williams Que interpretou o Harvey Dent no filme de 1989 Enquanto festejam a vitória do herói Há um cartaz Batman Forever Ou Eternamente na multidão Fogo de artifício diz o mesmo Embora Esse daí eu assisti Esse daí eu assisti Com o Jim Kelly e tal Com aquele Putz esqueci o nome dele agora Que fez o Batman Enfim Mas foi ruim pra caraca Acredito ser uma brincadeira Com a letra da música No exato momento que é cantada Tipo um New York Video Ah tá Agora entendi Paul do seriado Shrex É uma loja de Batman o Retorno Big Belly Burger E Zest Cola Também pertencem ao universo DC Aparecendo em outras mídias Já Kord Referencia o besouro azul Ted Kord Além da cor azul Também parece um besouro aqui em cima Tubarão Aqui é peixe com presas E sátira de Jurassic Park 3D No cinema Monarca Que a família visitou No dia da morte dos pais Icônico tema da série dos anos 60 Mesmo movimento da Bat-Nave em 89 Só que visto de outro ângulo Discordo Muitos veículos O primeiro Bat-Move De 89 Da trilogia Nolan Série animada Batman Eternamente E da série dos anos 60 Bruce assiste Jerry Maguire Coringa lhe diz isso em Cavaleiro das Trevas Bursos como na série A foto de sua família batida no dia do crime Beco do Crime O cinema Monarca Que visitaram na fatídica noite Alfred então cita todos os filmes anteriores Do Homem Morcego Batman veste Superman na chuva A arte de divulgação de Cavaleiro das Trevas ressurge Destroços da morte de Rachel em Cavaleiro das Trevas 2005 Mistura duas fotos de divulgação de Batman Begins Batman e Robin Apenas o traje com os famigerados mamilos 1995 Charada e duas caras 92 Batman o retorno 89 com a repórter E o capanga com o som E a série de TV de Adam West Conselhos de Alfred são sempre uma boa hora para flexões A TV exibe uma matéria sobre Superman enviar a Zod à Zona Fantasma O Homem de Aço neste filme é baseado no de Christopher Reeve Com a Fortaleza da Solidão idêntica Mesmo assim, acreditaram o diretor Zack Snyder e o diretor de fotografia Amir Malkrey Estranhamente, na versão de Snyder, Superman nunca prendeu o vilão na Zona Fantasma E sim, o matou Logo vai a festa de aposentadoria de Gordon Quem canta é Richard Cheese, versão Leg Quando tem uma ideia, a lâmpada literalmente acende atrás dele Barbara Gordon substitui o pai como comissária E cita obras anteriores Batman vs Superman A Origem da Justiça Batman Begins Batman Série Animada O Cavaleiro das Trevas de Frank Miller Super Amigos Está sozinho porque nessa realidade não possui amigos Batman o Homem-Morcego Batman Número 9 Detetive Comics 27 Primeiro quadrinho do Batman E Batman seriado de Lewis Wilson Primeira adaptação live action Barry's Automobiles George Barry's construiu o Batmóvel da década de 60 Smilex é um veneno adicionado em produtos de higiene pessoal pelo Coringa Em Batman de 89 Estranhamente, aparece adiante nessa placa Estabelecendo limites para sua criança descontrolada O livro foi escrito pelo Dr. Bartolomeu Wolper De Cavaleiro das Trevas Retorna, de Frank Miller O maior detetive do mundo Assim como é conhecido nos quadrinhos Então Coringa usa a clássica arma com Ben E se rende junto todos os vilões Deixando Batman sem rumo Afinal, eles se completam Referência ao item inusitado do filme de 66 Insatisfeito com a rendição O Homem-Morcego planeja enviar o palhaço para Zona Fantasma Para isso, precisa do projetor de Zona Fantasma Nós vamos roubar o projetor de Zona Fantasma do Superman Localizado na Fortaleza da Solidão Na galeria de trajes, vemos White Bat Traje camuflado de neve Tears of a Bat Parodiando a música Tears of a Clown Ou seja, lágrimas de morcego Lágrimas de palhaço Bat by Gaslight É o traje da HQ Gotham by Gaslight Raging Bat A touro indomável Título original Raging Bull Trocar um touro por morcego Enfim Inclusive veste luvas de boxe Traje dos novos 52 Batman do futuro Traje clássico Transição da década de 60 Mesmo dito por Robin Em alguns países da América Latina Traduziram Bruce Wayne para Bruno Dias Oh Bruno Dias Bruno Dias Não sei se é intencional Mas parece isso aqui Laranja mecânica Alien Willy Wonka Outdoor satiriza a abertura de Superman É um pássaro É um avião Yeah, é um avião Varys Aircraft Empregou o Lanterna Verde Hal Jordan nos quadrinhos Ninja Gotong Parodia Chinatown Estrelado por Jack Nicholson Ou Coringa de 89 E também é um set de Lego Que virou o filme Enfim chegam a Fortaleza da Solidão Que possui uma porta igual a Action Comics número 411 Tema de John Williams para Superman o filme Dá de cara com uma festa da Liga da Justiça Entre as piadas Ciborgue faz o passinho do robô Aquaman do mergulho Superman faz esse daqui A festa em si é cheia de aparições Além do Lanterna Verde Mulher Maravilha Arqueiro Verde Gavião Negro Mulher Gavião Caçador de Marte O Super Gêmeo Samurai Eldorado Chefe Apache E Vulcão Negro Ainda está Krypto O Super Cão Tudo ótimo Eu sei É um filme baseado em super heróis feitos de Lego Mas o que aconteceu com a super audição do Superman Certamente ouviria todo o super plano de Batman Malombrando Nome de um filme envolvendo skate Salto do Batman e Robin remete às HQs e outras mídias Raio-X de O Vingador do Futuro Enfim consegue mandar Coringa para a Zona Fantasma Onde encontra Grammys Sauron de O Senhor dos Anéis Criatura da Lagoa Negra Tubarão do filme de Spielberg Bruxa Maia e os Macacos Novoadores do Mágico de Oz Robôs Britânicos São Daleks de Doctor Who Grátula Agente Smith de Matrix King Kong Medusa E Kraken de Fúria de Titãs E é claro Voldemort de Harry Potter Quando deixam a Zona Fantasma O céu recria os caça-fantasmas Acredito ser uma piada Zona Fantasma Caça-Fantasma Não A maneira com que a Arlequina atira Também lembra as mochilas de Protons Gostei desse jornal Notícias chocantes e matérias exclusivas Sutil Mas esse é Aaron Crash Perceptível pelo gancho na mão Ace Chemicals Indústria química onde ocorreu o acidente com Coringa Lex Corp Empresa de Lex Luthor Coringa bate na câmera Me ajude Onde eu já vi isso? Referência Pulp Fiction Foi um episódio sobre a gente secreta as femininas chamadas Força da Raposa Sim Temos um vídeo completo aqui no canal Clique nos cards Ué, quer que eu faça o que? Use criminosos pra lutar contra outros criminosos Mas que péssima ideia Já ouviu falar do Esquadrão Suicida? Esquadrão Suicida? Ah, sim Alfred veste o uniforme dos anos 60 Saudade dos anos 60 Entre os DVDs do Batman Estão Marley e eu Procura-se um amor que goste de cachorros E escrito nas estrelas Eu luto de encata Peraí, luta o que? Referência a um filme de artes marciais estrelado por um ginasta Com habilidades acrobáticas como o hobby Habilidade acrobática? Espelhos no parque de diversão Remetem tanto ao Cavaleiro das Trevas Retorna de Frank Miller Quanto a piada mortal de Alan Moore Após dominar Abate Caverna O vilão desliga algumas letras da sala de troféus Transformando-o em sala de brinquedos Bem mais apropriado Aqui é onde guarda a famosa carta do Coringa Uniforme do Asa Noturna Nada escondido, só pra constar mesmo Bane em Cavaleiro das Trevas ressurge Seu nome é Lady Bat Lady Bat? Batlade Não, não Piada com o quadrinho The Batlade Do filme Artistas and Models Por fim, Veste Bárbara com um traje de 66 Tiroteio na fábrica como o Batman de 1989 Palavras do Arco na década de 60 Smith se multiplica igual Matrix Reloaded Retorna ao truque de Coringa em Cavaleiro das Trevas Cita um truque de mágica Tubarão solta por cima da Batgirl Como o holograma de De Volta para o Futuro 2 Você é o motivo de eu abrir mão de uma vida com bailarinas russas e modelos maravilhosas? Piada com o álibi de Bruce em Cavaleiro das Trevas Outro retorno a Jerry Maguire Dessa vez é a Orca que pula por cima da Batgirl Recriando a icônica cena de Free Willy A dança dos créditos satiriza programas de aeróbica dos anos 80 Também essa esquete com a mesma música Efeito Mandela ou isso é de Friends? Já comenta seu detalhe favorito E confira nossa playlist de animações Recomendo fortemente o vídeo de Shrek, Megamente e Wall-E Link no comentário fixado Um grande abraço Até a próxima Valeu Bom, esse daí foi o canal aí do Sessão 4 Trazendo pra nós aí os detalhes que eu perdi para um caramba nesse filme Que eu sei que parece... Mano, muita coisa, cara Muita coisa mesmo, na moral Meu Deus Assim, alguns eu consegui pegar, claro Até dos filmes anteriores aí Até dos Cavaleiros das Trevas e tal Mas, mano, eu acho que se eu peguei 20% de referência Acho que foi muito, acho que nem isso, tá ligado? Acho que eu, mano Provavelmente, provavelmente Não, Sessão Nerd, desculpa Eu falei errar Eu falei Sessão 4 no nome do canal Sessão Nerd, desculpa, gente Foi mal Tô com Sessão 4 na cabeça Não sei por causa de quê Foi mal O pessoal me corrigindo aqui na live Ô, tá bom, caramba Eu errei Eu sou ser humano Eu posso errar É isso Não tem o que falar São as referências que eu não peguei E vi agora aqui No Sessão Nerd Caramba Muito obrigado aí Por vocês terem compartilhado esse vídeo comigo No caso, foi uma doação de um dos mitos aqui da live Inclusive, tá? Live fixa também tá na descrição Caso vocês queiram ajudar o negão Ajudar o negão Tá bom? É isso Tá? E eu vou ficando por aqui Muito obrigado Só guardar mais vídeos Até a próxima E valeu Tchau 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 Tchau